Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla E dessa vez, rapaziada, eu mostro pra vocês um passo a passo de como conseguir o set de armadura dos ocultos Esse set maravilhoso que vocês estão vendo passar aí na tela agora Um ponto interessante dele, além da beleza e da eficiência, é que é bem fácil de consegui-lo Uma vez que você não precisa ter muito nível, não precisa ter muito poder Você não vai enfrentar nenhum inimigo forte pra você pegá-lo, vai apenas fazer uns puzzles E em alguns momentos aqui do vídeo vocês vão ver que eu vou chegar no local onde tem o baú, onde estarei a armadura E eu já peguei a armadura aí no vídeo, é porque eu acabei salvando por cima do arquivo, com salvamento manual E os demais eu vou abrir o baú, então vocês vão ver alguns que já estavam abertos e outros que eu vou abrir durante o vídeo Uma outra coisa também é que se você tiver aquela aptidão da flecha no qual ela bota uma flecha explosiva Aquelas paredes que eu utilizo, aquele pote explosivo, você pode explodir com a flecha, tá? Não necessariamente você precisa do potinho pra você explodir Ah, interessante dizer também, galera, que vocês vão ver que eu deixo vários itens ali pra trás, né? Porque eu fiz o caminho direto pra vocês, então eu mostro o mapa e vou diretamente onde está a peça de armadura E posteriormente eu voltei lá pra catar tudo, inclusive aconselho que vocês deem uma olhada lá Tem vários documentos que tem textos muito interessantes a respeito dos ocultos e outras coisitas mais Mas eu fiz o vídeo mais diretamente pra vocês Dito isso, rapaziada, sem mais delongas, bora para o vídeo! A objectória que já percebily Maluation wurde deles Maluation Malu Vocês são uma beleza Maluais Malu Malu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera Facinho, facinho, chuchu, beleza, maravilha E aí, depois que eu peguei todo o set Eu fui lá no ferreiro pra fazer uns upgrades, né E no segundo upgrade diz que tem Uma mudança de visual da armadura Eu fiz o segundo upgrade Não notei mudança nenhuma Pode ter sido um erro de percepção meu Inclusive, façam o teste aí Vê se vocês vão notar alguma coisa Pode ser aquela bugadinha básica, né Que pode acontecer aqui Mas, no final de tudo, eu achei o set bem interessante E o mais legal, como eu tinha falado no início Que ele é bem facinho de se pegar Já dá pra você começar o jogo aí de uma forma bem bacana E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por vocês terem assistido E não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário, o seu like E até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau